Saudações galera do Rapidola, estamos de volta aqui, eu sou o professor Jeffrey, professor de filosofia e o nosso assunto de hoje será sobre o pensamento político de Platão, mais especificamente sobre o diálogo à república, onde o filósofo apresenta um projeto de uma cidade perfeita, ou se você preferir, de uma cidade verdadeiramente justa. Vale a pena nós observarmos que quando Platão publicou esse diálogo, ele já era um homem maduro, esse diálogo é considerado um diálogo da maturidade de Platão. O que ele aborda fundamentalmente em A República? Podemos trabalhar em cima de alguns pontos mais específicos. Primeiro, segundo Platão, nós somos dotados de três tipos de almas, ou nós temos uma alma intelectiva, ou nós temos uma alma irascível, ou nós temos uma alma apetitiva. Como é que nós vamos descobrir essas almas? Para o Platão, todas as crianças deveriam entrar na escola, então uma característica da República do Platão é a educação como responsabilidade do Estado. Eu disse todas as crianças, meninos e meninas, a partir dos sete anos de idade. É justamente dentro da escola que os professores, que os mestres, identificarão as almas que estão em cada um de nós. Aquelas pessoas que são dotadas de alma apetitiva, elas ficarão encarregadas da produção de bens materiais que irão sustentar a cidade. Aqueles que são dotados de alma irascível serão responsabilizados pela defesa militar da cidade, serão os guerreiros. E aqueles que são dotados de alma intelectiva serão os sábios, serão os filósofos que assumirão o governo da cidade. Então nós percebemos aí dois pontos fundamentais que se destacam nesse pensamento político do Platão exposto na República. Uma ideia fundamental. Cada pessoa deve assumir uma função de acordo com o seu talento, de acordo com a sua aptidão natural. Se eu sou apto à atividade intelectual, então eu devo assumir um cargo no governo. Porém, se eu sou apto aos trabalhos manuais, à produção agrícola ou à produção artesanal, eu devo assumir uma função de produtor. E por outro lado, se eu tenho uma predisposição ou uma disposição para as batalhas, para os confrontos, se eu sou chegado a exercícios físicos, então eu serei muito melhor um guerreiro do que qualquer outra coisa. Então, esse ponto eu não posso esquecer. Na cidade justa, todos nós ocupamos funções de acordo com os nossos talentos. Outro detalhe que é fundamental para nós é percebermos que os sábios ou os filósofos são aqueles que devem governar. Por que os sábios devem governar? Porque dentro da concepção do Platão, os sábios ou os filósofos, como você preferir, são aqueles que conseguem ver a verdadeira justiça. Não pode haver uma cidade justa se os governantes não tiverem essa capacidade de perceber o que é a justiça verdadeira. Existem outros detalhes que também aparecem na República do Platão. Um deles, não há comerciantes nessa República. Por que não há comerciantes? Porque o Platão considera que os comerciantes, eles começam a enriquecer e eles começam a querer uma vida mais luxuosa. Então, isso pode trazer uma corrupção da República. E o Platão também não quer os poetas na sua cidade perfeita. Porque, para o Platão, os poetas contam mentiras sobre os deuses e, nesse momento, eles acabam corrompendo os jovens. Outra questão que também deve ser levantada aí é a crítica nesse momento que o Platão está fazendo a democracia. Por que? Por que o Platão critica a democracia? Se nós lembrarmos das nossas aulas de História Antiga e até de História da Filosofia, nós vamos lembrar, por exemplo, que o Sócrates, aquele filósofo que foi mestre de Platão, ele foi condenado à morte durante a vigência do regime democrático. E quando Platão publica a República, isso ainda é muito forte nele. Muito obrigado. Não vá se esquecer de fazer a sua inscrição no canal e de dar a sua curtida. Rapidola o canal que vai colocar você dentro da Universidade.